Hoje tô solta na noite, então já deixa avisado Hoje eu não tô sozinha, tô com novecentos do lado Bicho que invade sua mente e ninguém fica parado Deixa eu dançar, não encosta em mim, o recado já foi dado Se me vê no baile o funk descendo do santo com o copo na mão Chato tacando o bundão, chato tacando o bundão Aquela no canto que inveja segura o rei, toca como o coração Chato tacando o bundão, chato tacando o bundão Se me vê no baile o funk descendo do santo com o copo na mão Chato tacando o bundão, chato tacando o bundão Aquela no canto que inveja segura o rei, toca como o coração Chato tacando o bundão, chato tacando o bundão É a Mirella e o 900 de novo Hoje tô solta na noite, então já deixa avisado Hoje eu não tô sozinha, tô com o 900 do lado Bicho que invade sua mente e ninguém fica parado Deixa eu dançar, não encosta em mim, o recado já foi dado Se me vê no baile funk descendo do santo com o copo na mão Chato toca no bundão, chato toca no bundão Aquela no canto com inveja segura o rei toca como o coração Chato toca no bundão, chato toca no bundão Se me vê no baile funk descendo do santo com o copo na mão Chato toca no bundão, chato toca no bundão Aquela no canto com inveja segura o rei toca como o coração Chato toca no bundão, chato toca no bundão É a Mirella e o 900 de novo É a Mirella e o 900 de novo É a Mirella e o 100 de novo